ROYALE NEWS O Supercell fala uma coisa, só que não lança novidade Fala outra, não lança novidade Porém, como todo ser humano, eu fico ansioso com qualquer coisinha Então, peraí, antes de dar notícia pra vocês, cara Se você não é inscrito no canal, deixa seu like Se inscreva para acompanhar todo o meu conteúdo Porque eu vou ficar muito agradecível E valeu, tamo junto Um inscrito no meu Instagram maravilhoso, chamado Ebner Santos Me mandou aí uma foto, aliás, cara, muito obrigado Um grande abraço pra você E, aliás, se você não me segue no Instagram Tá aqui embaixo, aqui na inscrição, é só seguir, tamo junto Ele mandou um print do Power Bang Que eu já falei várias vezes no canal Power Bang é um youtuber parceiro do Supercell Através do Brown Stars, ou seja, ele tem as novidades Ele passa as novidades antes, como se fossem os youtubers brasileiros Só que ele é um youtuber americano de Brown Stars E o Power Bang colocou aqui na aba comunidade Brown Domination is coming Cês tão vendo aí na tela, cara O que que será que ele quis dizer com isso? Mas e aí você que tá aí atrás e vem falar Caramba, Iago, mas você fala o tempo inteiro Que Brown Stars vai lançar e nunca lança Mano, a parte mais curiosa é que daqui a dois dias Hoje é dia 26, dia 28 Possivelmente, eu acho que é dia 28 Vai sair o Brawl Talk Pra quem não sabe, o Brawl Talk é aquele esquema Que eles juntam dois youtubers de Brown Stars E uma pessoa que é responsável pela monitoração do Supercell Algum produtor do Supercell Pra falar todas as novidades que vão acontecer no universo do Brown Stars E ele fala Brown Domination A dominação do Brown Stars está vindo dois dias antes do Brawl Talk Ah, mano, tem coisa vindo aí Absolutamente ninguém sabe o que vai vir Eu acho realmente, eu particularmente, Iago Acho que vai ter aí uma surpresa Que eles vão anunciar a data de lançamento aí do Brown Stars Eu particularmente acho Mas enfim, pessoal Comenta aí o que você acha aqui nos comentários Porque eu quero saber, mano Você acha que eles vão anunciar a data? Você acha que não? Pro Power Bang ter colocado isso na aba comunidade Quer dizer que tem coisa aí, mano Eu particularmente acho que eles vão anunciar a data aí do Brown Stars Eles não vão lançar do nada Então vão sim anunciar uma data antes, beleza? Mas galera, essa foi a informação Muito obrigado pra você que acompanhou o vídeo até aqui Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito Segue no Instagram Valeu, falou e... Uhul Valeu!